Olá pessoal, dessa vez nós vamos estar tudo bem com vocês Nós vamos continuar a aula passada sobre profissões Nós estamos agora na lição 2 sobre profissões Sou o Mr. Mada, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na tela Para a gente saber agora mais algumas das profissões em árabe e egípcio Vamos dar uma olhadinha lá Profissões, qual a sua profissão? Você trabalha no quê? Eu sou jogador de futebol Eu sou empresário Que significa eu sou um obstetra Médico que trabalha com partos, que trabalha relacionado com crianças E se for para o feminino, a gente diria Que significa doutora ou obstetra Continuamos Nós temos aqui um vendedor Eu sou um vendedor Ana Baier Vendedor Baier Vendedor Entra Betishtahaili Ana Racem Ana Racem Eu sou um pintor Ana Racem Se for para o feminino Ana Racem Eu sou uma pintora Eu sou uma pintora Pintora artística Né? Nesse caso assim Depois nós temos A continuação Temos aí Uma pessoa que trabalha Um encanador Entra Betishtahaili Ana Sabek Ana Sabek Sabek Entra Betishtahaili Ana Sequirtira Ana Sequirtira Ana Sequirtira Eu sou secretária E aqui Ana Faler Ana Faler Ana Faler Que significa Eu sou fazendeiro Agricultor E aqui Entra Betishtahaili Ana Mohandis Meyameiri Ana Mohandis Meyameiri Que significa Eu sou um arquiteto Mohandis Meyameiri Se for para o feminino Ana Mohandisa Meyameiri Ana Mohandisa Meyameiri E depois nós temos aqui Um jardineiro Ana Ganiani E nós temos aqui na outra página Mais a mesma perguntinha Qual é a sua profissão? Entra Betishtahaili Ana Bustag Ana Bustag Eu sou carteiro E aqui E aqui nós temos aqui Eletricista Ana Kahrabai Ana Kahrabai Kahrabai Significa Eletricista E aqui eu tenho um mecânico Ana Mecanique Ana Mecanique Ana Mecanique Eu sou um mecânico E aqui nós temos Padeiro Entra Betishtahaili Você trabalha no que? Você Qual é a sua profissão? Você vai dizer Ana Chabais Ana Chabais Ana Chabais Eu sou padeiro Entra Betishtahaili Ana Ketib Ana Ketib Eu sou escritor Ana Ketib Escritor Entra Betishtahaili Nós temos aqui outra página Você faz o que? Qual é a sua profissão? Ana Sanya Ana Sanya Eu sou artesão Sanya E aqui eu sou um pescador Ana Sayad Ana Sayad Sayad Aqui eu sou um juiz Ana Adi Ana Adi Adi E aqui eu sou um cientista Ana Aelin Ana Aelin E se você for mais feminino Você pode dizer Ana Helena Ana Helena E por último Nós temos aqui Garçom Entra Betishtahaili Ana Garçom Ana Garçom É outra palavra que veio do francês Eu sou garçom Ana Garçom Ok pessoal Então nós vimos aí mais algumas profissões Ok? A gente se vê na próxima aula Ma Salem Ma Salem Ma Salem Ma Salem Obrigado.